Muitas histórias sobre superação são compartilhadas e ajudam a inspirar pessoas. Esse foi o caso de Joanna Dark. O único problema foi que uma parte importante contada por ela mesma sobre a sua história não era verdade. E um dia, tudo isso veio à tona e levou as mídias brasileiras à loucura. Afinal de contas, grande parte do sucesso de Joanna Dark era por conta do mainstream. E aí escancarou a incompetência deles mesmo no fato de pesquisar, ver se tudo aquilo que ela dizia era realmente verdade. Nesse vídeo a gente vai conhecer a cientista de Itauaté. Eu sou o Marcelo Milos, fica comigo depois da vinheta de conto. A Joanna Dark Félix de Souza é uma professora e pesquisadora nascida em Franca, no estado de São Paulo. Ela ficou conhecida em 2017 na mídia pela sua história de superação. Isso porque ela veio de uma família pobre e ultrapassou o preconceito racial para ter sucesso. Histórias desse tipo são um prato cheio para a imprensa, que acabam nem pesquisando muito bem para saber a veracidade. Fiz a graduação, mestrado e doutorado na Unicamp e o pós-doutorado na Universidade de Harvard, em Cambridge, Boston. A Joanna contou para o Brasil que ela era filha de uma empregada doméstica e de um funcionário de um curtume, além de enfatizar como passou por cima de todas as barreiras para conseguir ser uma estudante exemplar. A Joanna contava nas entrevistas que dava em 2017 que ela tinha morado na cidade de Cambridge e feito seu pós-doutorado de química orgânica nada menos do que na Universidade de Harvard, aquela mesmo bem famosa dos Estados Unidos, com a ajuda de uma Bolsa da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. A Joanna gira a bunda da cadeira, não é porque você estudou em Harvard que você tem que trabalhar na melhor universidade, no melhor centro de pesquisa. Começa a mudar a realidade do lugar que você está. E se orgulhava de apresentar o diploma de pós-doutorado em Harvard, a universidade mais prestigiada do mundo. Ela também contou ao Globo que estava com um ano e meio de curso, quando a irmã dela morreu, em 1998, e que só voltou para o Brasil seis meses depois, isso quando ela terminou os estudos. A sua história sobre ter passado na Universidade da Unicamp com 14 anos também deixava todo mundo de boca aberta, já que a faculdade é uma das mais requisitadas aqui do Brasil. Terminei o ensino médio, entrei na USP, na Unicamp e na Unesp com 14 anos de idade. Todas essas coisas faziam da história de Joanna algo único, e realmente uma baita narrativa para a mídia. Pena que acabou virando uma grande piada depois. Reconhecimento. A Globo Filmes chegou a divulgar a preparação de um filme que contaria a história da professora. A Thais Araújo seria a atriz principal da biografia. Joanna ainda trabalhou fazendo pesquisas com seus alunos e foi atrás de bolsas de iniciação científica para eles, e afirma ter registrado 15 patentes nacionais e internacionais com os estudantes. Joanna já recebeu quase 80 prêmios nas áreas de Química, Sustentabilidade e Responsabilidade Social, o que inclui o de Pesquisador do Ano, em 2014. Pelo menos, era o que ela dizia. Além de ter ganho a de Personalidade de 2017, do Faz Diferença, concedido pelo Globo. Fui premiado, ganhei o prêmio de Pesquisador do Ano, que é o Kurt Pulitzer, de 2014. É o Pesquisador do Ano aqui no Brasil. As mentiras. Só depois da divulgação da tal biografia, em 2019, a mentira veio à tona. Um jornalista do Estadão contou que recebeu o diploma falso enviado pela professora quando ela foi questionada sobre a sua formação em Harvard. É claro que a professora e pesquisadora já ficou um pouco de medo, talvez, e postou na sua rede social uma declaração. Nas entrevistas que ela dá, ela acaba dando uma explicação sobre isso, talvez um pouco confusa, que ela fazia ali com os alunos uma espécie de teatro, uma espécie de peça, e aí tinha, de fato, esses diplomas, que eram, de fato, falsos. Eu lecionei um ano na escola lá em Calvinas, onde nós fazíamos várias peças, era de profissões, inseração de profissões. E aí ela tinha mandado, então, teria mandado um desses diplomas, ela ou alguém da sua equipe, para o jornalista. E tinha esse documento, que depois ficou aqui no meio de umas fotos, que foi impedida a foto, que foi mandado, aí a história toda surgiu a partir disso. Só que ela mesmo diz que depois ela disse para esse jornalista que era falso, que ela tinha mandado errado, que esse era o diploma que ela usava lá para fazer as peças com os alunos. E aí o jornalista não teria respondido e tal, só que, ao mesmo tempo, a versão do jornalista não é essa. Fala que ela mesmo tinha mandado o diploma e aí quando ele foi questionar essas assinaturas e tal, ela acabou se complicando. Por quê? Porque o jornalista foi atrás para saber se era verdade. A própria Universidade de Harvard disse para a Globo, o jornalista, que não tinha nenhum registro de uma tal Joana que tenha conseguido um diploma de química orgânica lá. Inclusive, uma das assinaturas seria a de um professor emérito de química em Harvard, chamado de Richard Hadley. Ele foi procurado, respondeu dizendo que aquela não era a sua assinatura e que o documento era falso e que nem era chefe do departamento naquela época. Então, de novo, ela não diz que o documento não é falso, até mesmo porque não tem como, né? Foram atrás e descobriram que não tinha faculdade e nada em Harvard, mas ela diz que aquilo era por uma peça que ela fazia e tal. Bom, enfim, esse foi o papo dela, a versão dela. Após a publicação feita, a Joana admitiu que tinha mentido, então, como eu já disse, mas ela não falou o porquê ter levado essa informação falsa adiante, ao invés de simplesmente dizer que era mentira, a desculpa usada sobre o diploma enviado foi de que não passou de um engano. Abre aspas aqui para o que ela disse, tá? Participei da encenação de uma peça na escola agrícola, em que usavam vários diplomas, inclusive a montagem de um de Harvard, preparado para a ocasião. Em dezembro de 2017, esse diploma, que estava no meio de algumas fotos, foi enviado por engano a um jornalista. Quando tomei conhecimento, entrei em contato com ele, que nunca se manifestou. Fecha aspas. Bom, foi o que eu disse, já o jornalista do Estadão disse que foi a própria Joana que enviou o diploma. Profissões onde a gente encena, tem ali diversos diplomas, só que tudo montado ali. Com os alunos. É, aí, depois esse jornalista, ele ficou lá, ele voltou, aí ele pediu fotos ali dos alunos e pediu a lista de premiações. Aí foi mandado essas fotos e junto foi mandado esse certificado. Além disso, o lance de ter passado no vestibular com 14 anos, que deixou todo mundo em dúvida também, quando a faculdade contou que ela só começou o curso de química com 19 anos. Bom, para isso ela também tinha uma resposta. Ela disse que ela passou com 14, mas ela não tinha dinheiro para entrar na faculdade e acabou entrando com 18, 19. A questão dos vestibulares, eu tenho, eu fazia vestibulares. Só que de acordo com a situação financeira da minha família, eu só fui começar depois quando eu entrei, quando eu completei 18 anos. Só que é engraçado que nas próprias palestras que ela dava, ela falava que ela tinha começado com 14. Ela nunca falou que ela tinha começado com 18. Então isso também é outro ponto que a galera costuma questionar. A Unicamp também contou na época que não teria como confirmar se a Joana passou no vestibular em 1977, que seria quando ela tinha 14 anos então, e não ingressou na faculdade. A Joana sustenta a história e contava que o professor William Clemper, do Departamento de Química e Bioquímica de Harvard, orientou os estudos que ajudaram ela a desenvolver um trabalho com relação ao coureiro calçadista, que inclusive foram patenteadas por ela no Brasil e no exterior e que o pesquisador queria levá-la para os Estados Unidos porque ficou interessado no seu trabalho, desenvolvido por ela com os resíduos de couro, mas que o contato com o professor teria sido por telefone. Eu tive orientação à distância, então já agora, eu tô te falando agora, se isso não é válido, então quer dizer que não... O que acontece é que o Clemper, ele morreu em novembro de 2017, sem ter comprovado aí as informações passadas pela Joana, né, que também disse que o Clemper queria levar ela aí para os Estados Unidos. Então, meio que não tem como saber se é verdade ou não nessa parte, né. Outra coisa é que o professor que Joana dizia ter sido seu orientador na faculdade da Unicamp, negou a informação dada por ela, apesar de dizer que poderia já ter visto ela por lá, mas não tinha certeza, já que fazia um tempo. Existe uma plataforma chamada de LATS, que é um sistema que reúne as informações sobre a vida acadêmica de estudantes e pesquisadores. Lá, a Joana tinha colocado que fez pós-doutorado em Harvard e depois da explanação da notícia ser falsa, ela teria feito algumas mudanças suspeitas na plataforma. De novo, ela também tem um contraponto a isso aí. Ela disse que ela fez meio que a distância, né, como se fosse a distância ali, o orientador dela foi a distância. Então, se isso não contasse, então ela não teria se formado em Harvard. Mas se conta, ela se formou. Então, tipo assim, tem esse rolê também. Mas, enfim, quando ela dizia de ter se formado em Harvard e tal, o que estava a entender é que ela teria ido, frequentado a faculdade e tal. Mas aí ela lança essa daí de que foi meio que a distância, parece. Bom, ainda assim, né, foi tipo uma orientação à distância, porque não tem lá um documento lá, tanto que Harvard não achou nada, né, de que prove ali que, ó, ela realmente tem aqui esse pós-doutorado aqui na nossa universidade. Ela meio que tem algumas desculpas, né, algumas explicações para essas coisas, só que ao mesmo tempo fica um pouco difícil de acreditar devido a todas essas circunstâncias, né. Ela ainda disse ter feito doutorado com a ajuda de uma bolsa da CAPES e depois também disse que se confundiu e que a bolsa era do CNPq. A CAPES disse que não tinha registro de Joana em seus arquivos e a CNPq acabou ficando quieta sobre esse assunto, né. Bom, para ajudar, para ajudar ainda mais nessa história maluca, na época veio à tona ali que sete anos antes dessas mentiras aí terem aparecido, a Joana ainda foi acusada por não prestar contas de auxílios para a FAPESP, que é ali um instituto ali que financia alguns projetos, né. A FAPESP então teria financiado uma suposta pesquisa que ela estava fazendo aí num valor de 300 mil reais mais ou menos, tá, isso em 2007. Ela não informou, né, o que é dito, que ela não teria informado sobre o que ela fez com esse dinheiro. Na época, Joana foi beneficiada com o financiamento de quase 300 mil reais para um projeto de química. Segundo a FAPESP, ela não informou o que foi feito com o dinheiro. Bom, ela até disse, ela até disse que foi comprado material, depois doado para a escola onde ela trabalhava, né, só que a própria escola também disse que não tinha recebido nenhum equipamento. Então a justiça até chegou a cobrar uma indenização dos valores ali, que ela estaria devendo então, né, sete vezes entre 2013 e 2016. Só que em maio de 2017 a ação acabou sendo suspensa porque a Joana não tinha nenhum bem aí no valor da ação para ser penhorado. Mas em nota, a ETEC diz que não existe registro oficial de doação de equipamentos da professora Joana Dark Félix de Souza para a escola técnica onde leciona. Um advogado, inclusive, disse que a Joana poderia até ser acusada por outros crimes, por conta de tudo que aconteceu. Joana Dark pode ser processada por falsificação de documentos, falsidade ideológica, já que supostamente usou os documentos para se promover. Na sua rede social a Joana assumiu meio que a parada do diploma lá, né, ela falou, deu a explicação dela sobre o diploma, mas ela também sacou uma carta virada para baixo ali sobre estar sofrendo preconceito, racismo também, tudo isso. Na época, a Joana falou que estava com medo das informações sobre as mentiras afetarem o seu trabalho. Gente, eu vou procurar consertar, só que eu acho que esses fatos que estão acontecendo não podem matar esse tipo de trabalho aqui. Eu pedi desculpa aqui, eu falei, não quis entrar no detalhe, mas eu falei, se eu errei eu estou pedindo desculpa. O filme acabou que nem foi gravado. A Thaís Araújo, inclusive, acho que ficou tão brava, né, que quando soube da notícia, do diploma Fausto e tal, ela até apagou uma foto que tinha postado junto com a Joana. Bom, ainda hoje, com 59 anos, a Joana continua sendo pesquisadora na Escola Técnica Estadual Professor Carmelino Correa Júnior, que fica lá em Franca, e ao que parece, ela de fato é uma mulher extremamente inteligente, cursou graduação, mestrado, doutorado na área de Química lá na Universidade Estadual de Campinas, e ela ganhou vários prêmios. Então, assim, não precisava dessas mentiras polêmicas, mas enfim, né, uma coisa é fato, e isso meio que será uma mancha eterna na sua carreira. Mas aí, você se lembrava desse caso aí da professora? Acompanhou na época tudo isso? Comenta aqui embaixo que eu quero saber a sua opinião. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!